Hoje, o Cláudio é meu amigo desde criança. Qual mensagem você tem hoje, Cláudio, para Deus? É que Deus reserva o verdadeiro saber para os retos. Para os retos. O escudo é proteção para os que caminham na verdade. É isso aí, Cláudio. Porquanto esse saber, essa sabedoria entra em nosso coração. E o conhecimento é suave. Amém. Deus abençoe você, viu? Ele reserva o verdadeiro saber para os retos. É isso aí. E tenha aventurado o varão que sofre tentação. Depois de ser provado, receberá a coroa da vida que Deus tem prometido a estirar. Amém. Eu creio nisso. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Isso. Será suave para o coração. Amém. Deus te abençoe muito, viu? Nós somos amigos até o fim. Amém. Viu? Independentemente de qualquer coisa, a gente sempre é amigo. Nossa. Fica com Deus. Deus te abençoe. Amém.